Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vim trazer um vídeo bem bacana que eu já estava esperando, já era para ter gravado, mas só consegui gravar agora, que é mostrar para vocês o espelho que eu mandei fazer aqui para a loja, né? E vou mostrar tudo direitinho, vou colocar as lâmpadas tudo junto com vocês para a gente deixar bem ok. E também já vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa o like que isso ajuda muito e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou falar também no decorrer do vídeo, tamanho, largura e comprimento e também o valor que eu paguei, tá certo? Então bora lá. Então gente, ó, ele ficou assim, ele é de rodinha e ó, super grande, bem grande mesmo, olha só. E aí ele está sem as lâmpadas que eu vou colocar. O que vocês acharam? Ele é bem grande, bem grande mesmo. E aí eu não sei ainda onde que eu vou colocar ele, porque eu acho que ele vai ficar aqui mesmo, porque não tem outro lugar. Aí o provador ficou com um outro mesmo que vai ficar e olha só que top. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então minha gente, vamos ver agora. Vou ligar para vocês verem. Ó, ficou bem legal. Ó, peraí. Ficou bem legal. Com as luzes já deu uma diferença, né? Aí vou ligar agora para a gente ver como que ficou. Minha gente, não. Eu estou apaixonada, eu estou apaixonada. Olha que lindo. E eu pensei que doía, tipo, ia doer no olho, mas não, minha gente, não dói no olho. E tipo, eu esqueci também de falar, é muito grande. Acho que vocês não estão conseguindo ver o tamanho, gente. Mas ele é 2 de altura por... Eita. 2 de altura por 90. É quase 1 metro de largura e 2 de altura, né? É isso. Gente, ficou muito top. Vocês não têm noção. Olha só a claridade. Dá para ver? Oxe, parece que não está dando para ver, né? Ou tá? Olha só. Não, está muito claro. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver por causa da claridade lá atrás. Mas está muito, muito claro. Não sei se dá para... Olha, tá. Ó. Ficou muito clarão. Imagina isso aqui à noite, hein? Dá para fazer umas fotos bem bacanas. Aí, gente, o que eu estava pensando? Eu acho que eu vou também, quando eu for fazer foto, para não ficar o fundo para cá, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, assim, ó. Virado para trás. E aí eu consigo fazer as fotos. Ou então colocar ele assim. Aí eu fecho a cortina e fica a cortina atrás. E para ficar um fundo melhor. O que vocês acham? Mas eu estou apaixonada. Ficou muito top. Olha como fica claro. Muito claro. Minha gente, esqueci de falar para vocês o valor, né? Falei a medida. Mas esqueci de falar o valor. O espelho, tipo o móvel, né? Ficou R$750. E aí as lâmpadas, porque são 16 lâmpadas, deu R$110. Então, ao total, fica R$860. Que saiu para mim. Mas ele é muito grande. Não sei se está dando para vocês verem. Mas é super grande. Então, estou apaixonada por esse espelho. Ficou muito, muito top. Um ótimo investimento. Acho que agora o provador vai ficar ainda mais bonito. Tipo, estou tentando investir em tudo que vem a agregar na loja, gente. Que é muito importante. Tipo, comprei esse aqui, como eu mostrei para vocês. Para fazer as fotos, né? As fotos, tipo, no tapete. E aí agora esse para os meus provadores. Vai ficar muito, muito top. Estou apaixonada, né, gente? Ah, e ele também é de rodinha. Esqueci de falar para vocês. Mas ele é de rodinha, porque eu vou ter que movimentar bastante, ó. E aí fica mais fácil. Mas, gente, olha isso. Até meu provador ficou mais chique. A cara da invejosa. Ai, meu Deus. Ficou top. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu gostei bastante. Está super aprovado. Só que é como eu falei. Para quem é fake nem eu, está lascado. Porque dá para ver tudo mesmo. Deixa eu ver. Por que não está ficando claro? Sei lá. Aqui, ó. Um ângulo que me deixou mais cheio. Pronto, gente. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu vim aqui só para mostrar para vocês esse espelho lindo, maravilhoso. Mais uma conquista aqui. Como eu falei, estou investindo muito na loja. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Foi um vídeo bem curtinho. Mas aí vai dar para vocês verem. Porque eu ia colocar no vlog, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo. Então fiz esse. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Acho que hoje, ainda hoje, vai sair mais um vídeo que é de novidades. Novidades.